Olá, seja muito bem-vinda ao maior canal de significado dos sonhos do YouTube. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir os significados de sonhos com sapo amarelo. Porém, antes de continuarmos, deixa eu te contar um segredinho. Você sabia que nosso canal é especialista em significados dos sonhos e que toda semana trazemos vídeos exclusivos onde revelamos os significados dos mais variados sonhos aqui para nossos inscritos? Pois é. Agora me responde uma coisa. Quantos sonhos você ainda acredita que terá ao longo de sua vida? Quantos deles você vai querer saber o significado? Bom, eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Então já aproveita a oportunidade e se inscreva agora no nosso canal. E aproveita também e ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo aqui no canal. Bom, agora que o recado está dado, vamos descobrir todos os significados de sonhos com sapo amarelo. Sonhar com sapo amarelo pode ter vários significados diferentes e dependem exclusivamente do contexto do sonho e também da realidade que o sonhador está passando em sua vida. Porém, na maioria dos casos e para a maioria das pessoas, algumas possíveis interpretações de sonhos com sapo amarelo incluem Mudança Os sapos são conhecidos por mudarem de forma, como quando passam da larva para a forma adulta através da metamorfose. Essa mudança de forma é um processo importante na vida de um sapo e pode ser um símbolo de mudança ou transformação na vida do sonhador. Cura Em algumas tradições, os sapos são considerados símbolos de cura e renovação. Isso pode ser baseado na capacidade dos sapos de mudarem de forma durante o ciclo de vida, o que pode ser interpretado como uma espécie de renovação ou recomeço. Além disso, os sapos têm a reputação de serem capazes de absorver veneno e outras substâncias tóxicas, o que pode ser interpretado como uma capacidade de limpeza, ou cura. Por essas razões, sonhar com o sapo amarelo pode ser um sinal de que o sonhador está procurando algum tipo de cura ou está se sentindo renovado de alguma forma. Intuição Os sapos são animais noturnos e, por isso, são frequentemente associados com a intuição e a percepção extrasensorial. Logo, sonhar com o sapo amarelo pode ser um sinal de que o sonhador está seguindo sua intuição ou de que deve confiar mais em suas próprias percepções. Adaptação Os sapos são animais adaptáveis e podem se adaptar a diferentes ambientes. Por isso, sonhos com o sapo amarelo podem ser um sinal de que o sonhador está se adaptando bem a alguma mudança ou desafio em sua vida. Novidade A novidade é uma das interpretações possíveis de sonhos com sapo amarelo, porque eles podem ser vistos como novos ou diferentes de outros sapos. Isso pode ser baseado na cor amarela dos sapos, que é menos comum entre os sapos e pode chamar a atenção de quem os vê. Portanto, sonhar com o sapo amarelo pode ser um sinal de que algo novo ou inesperado está prestes a acontecer na vida do sonhador. Felicidade A felicidade é uma das interpretações possíveis de sonhos com sapo amarelo, porque algumas culturas antigas associavam sapos amarelos com a felicidade e o bom humor. Isso pode ser baseado na cor amarela dos sapos, que é geralmente associada com o sol, a luz e o calor, e que pode transmitir uma sensação de alegria e felicidade. Portanto, sonhar com o sapo amarelo pode ser um sinal de que o sonhador está se sentindo bem consigo mesmo e com a vida. Criatividade A criatividade é mais uma das possíveis interpretações de sonhos com sapo amarelo, porque sapos são frequentemente associados com a criatividade e a inspiração. Isso pode ser baseado na reputação dos sapos de serem animais, espertos e astutos, que são capazes de se adaptarem a diferentes ambientes e sobreviver em condições adversas. Essa astúcia pode ser interpretada como uma forma de criatividade e capacidade de se adaptar a novas situações. Por isso, sonhos com sapo amarelo podem ser um sinal de que o sonhador está se sentindo criativo ou está procurando formas de se expressar de maneira mais autêntica. Proteção E por último, porém não menos importante, temos a proteção. A proteção é uma das interpretações possíveis de sonhos com sapo amarelo, porque em algumas culturas, sapos são vistos como símbolos de proteção e sorte. Isso pode ser baseado na capacidade dos sapos de absorver veneno e outras substâncias tóxicas, o que pode ser interpretado como uma forma de proteção contra ameaças externas. Além disso, sapos também são frequentemente associados com a longevidade e a sabedoria. O que pode ser interpretado como uma forma de proteção ao longo do tempo. Logo, ter sonhos com sapo amarelo pode ser um sinal de que o sonhador se sente protegido ou de que está procurando proteção. Estes foram os possíveis significados de sonhar com sapo amarelo. É importante lembrar que essas são apenas algumas possíveis interpretações e que o significado de um sonho pode variar amplamente de pessoa para pessoa. Para uma certeza mais absoluta do que o seu subconsciente quis lhe dizer através de seu sonho, é importante tentar se lembrar de todos os detalhes do sonho e considerar como os elementos do sonho se relacionam com a sua vida e seus sentimentos atuais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like positivo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho e se o significado dele tem relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá!